Leia na super edição deste fim de semana Como está a preparação de Santa Catarina para a próxima temporada? Na revista Versar, dicas para fazer maquiagem com as cores do verão Reportagem exclusiva mostra quais são os cargos que a família do presidente Bolsonaro ocupará em 2019 Tudo isso e muito mais em DC, AN e Santa Assine em loja nsc.com.br E aí